Olá pessoal, hoje vou ensinar para vocês como fazer um cimento queimado feito de cimento de construção apenas adicionando 3 produtos pessoal, esse cimento queimado bem brilhante, fica bem bonito mesmo e bem fácil de fazer acompanhe o vídeo até o final para vocês saberem quais são esses 3 produtos se você não é inscrito no canal já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho para sempre receber as notificações mais uma novidade aqui para vocês, espero que todos gostem, acompanhe o vídeo até o final pessoal passo a passo para então aprender e não deixar nada sem fazer aqui está, estou preparando a massa pessoal, fique até o final do vídeo para acompanhar então saber quais são esses produtos, não é cola branca pessoal, é outro produto adicionado então acompanhe o nosso vídeo para vocês aprenderem a fazer em casa e deixar bem bonita a sua sala ou outro lugar que você for fazer aqui está a massa já preparada, então é isso aí pessoal, a parede deve estar preparada, passada massa acrílica, lixada e passada uma demão de tinta de tinta acrílica, aqui eu tinha passado esse fundo cinza, então preparei a massa, aqui estou passando com a espátula você pode passar com a celuloide, já que aqui eu vou demonstrar em uma parede pequena nessa primeira demão você deixa sempre alguns espaços, não passa em toda a parede pessoal, deixando dessa maneira caso seja uma parede grande, você pode passar com uma desempenadeira de aço ou uma celuloide agora aqui você vai passando, passando e preenchendo os outros lugares, aos poucos, não precisa pode passar várias demãos, umas quatro demãos, aqui já está mais preenchido agora aqui você vai lixar com a lixinha, pode ser uma lixinha 220, para então passar mais demãos ó, já começa a dar um aspecto parecendo cimento queimado sempre lixe pessoal, tire o pó bem, agora aqui você vai entrar com outro demão, agora preenchendo agora pode passar nessa outra demão, você pode passar mais perto ainda, preenchendo os lugares que não ficaram passados ó, aqui já está preenchido todos os lugares pessoal, pode passar umas quatro demão camadas bem fininhas mesmo, esticando bem a massa agora aqui você pode entrar com mais uma demão, aqui eu passei quatro demão pessoal achei que ficou bem bom, camadas bem fininhas mesmo agora nessa outra demão pessoal, você pode preencher passando inteiro, pode ser com uma até com a desempenadeira, uma uma desempenadeira, uma celuloide dessas celuloides grandes, ó como que ele estava aqui ainda não estava seco pessoal, estava começando a secar aqui eu passei ó, comecei com outra demão, agora passando outra achei que ficou bem legal e você economiza bem com cimento cimento não é caro e esse outro produto também não é caro agora preenchendo aqui, para então depois entrar pessoal com a com o outro processo, que vai ser a lixação e aqui pessoal, com uma lixinha bem fininha mesmo, pode ser uma lixinha 600 aqui eu estou fazendo tudo manual pessoal, mas pode fazer na, caso você tenha uma lixadeira aí ó, pode ser na lixadeira aqui eu estou fazendo manual para você ver o que dá para fazer em casa fazer na sua própria casa mesmo, sem ter ferramentas caras aqui foi feito tudo manual, só na parte do polimento que eu fiz com a uma politriz adaptada aqui na furadeira agora você vai lixar, aqui já estava seco você vai lixar bem lixado manualmente mesmo, caso não tenha uma lixadeira agora aqui pessoal, já estava lixado, tirado o pó você vai passar um, aqui eu vou passar uma resina resina, uma resina à base d'água passei apenas uma, é, não, passei duas de mão de resina passei na espuminha mesmo, já que que aqui era bem pequeno para demonstrar para vocês, mas você pode passar num rolinho caso seja uma parede grande ó sempre passando, pode ser bem uma duas de mão bem esticada eu sempre gosto de trabalhar com a resina à base d'água que que não é não tem aquele cheiro forte ó, aqui eu estou começando a passar a cera já, pessoal aqui a cera, eu estou usando cera de carnaú, pessoal eu vou passar umas quatro de mão de cera de carnaú ó, aqui está o produto, pessoal o produto é, vou falar para vocês, é uma parte de uma parte de líquido preparador de paredes e duas partes de cimento, pessoal e você vai adicionar um pouquinho de massa acrílica no meio aí você vai mexer bem então formar esse cimento cimento queimado caseiro eu acredito que seja um verdadeiro cimento queimado como era feito antigamente eu achei que ficou bem parecido o pessoal queimava no chão aí você vai mexer bem vai deixar essa massa como se fosse uma massa no aspecto da massa acrílica ou do cimento queimado mesmo ó aqui eu adicionei um pouquinho pouca coisa mesmo aproximadamente uma parte de do líquido preparador de paredes fundo e uma parte de massa dei duas partes de cimento vou deixar escrito aí, pessoal para vocês saberem tudo material fácil de encontrar, pessoal às vezes você tem que estar na sua casa e não quer comprar o cimento queimado aí você faz aí vai fazer às vezes uma parede pequena aí não quer gastar muito ó e é bom que ele não seca rato, pessoal adicionando esse fundo esse fundo preparador de paredes agora então aqui o pessoal vai entrar com a policriz eu passei o ademão o ademão de cera eu entrei com a policriz caso você não tenha, pessoal dá para você conseguir lixar quando vai ser mais duro e não vai dar tanto duro aí você consegue lixar manualmente vai dar bastante trabalho aqui eu acertei umas três o cimento eu vou estar comando, pessoal ficou bem, bem brilhante bem vinho mesmo achei que ficou bem bonito esse cimento queimado, pessoal cimento queimado caseiro feito com cimento cimento de construção já pudei vários punidos deixei secar depois fui no outro dia puli de novo e ficou bem bonito bem lisinho muito bonito mesmo, pessoal todos podem fazer em casa aí, ó se você está chegando no canal não é inscrito se inscreve para você aprender tem muitos muito passo a passo de vaso pintura fibra de vidro vazinhos e outras coisas que eu irei trazer ainda, pessoal fiquei sempre ligado aí no canal sempre terá novidades ó, aqui o polino uma politriz caseira mesmo feita em casa que eu adaptei para esse kit aí, ó e achei que ficou bem bonito esse cimento queimado ó, e aqui já estava pronto aqui, ó ó, dá para vocês verem não dá muito guia a parede é pequena do lado olhando de lado dá para ver ficou bem brilhante bem bonito mesmo o verdadeiro cimento queimado espero que todos tenham gostado pessoal e tenham aprendido qualquer dúvida deixe nos comentários que eu estarei respondendo até o próximo vídeo